O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou, em 8 de novembro, o emprego da garantia da lei e da ordem, GLO, entre os dias 14 e 21 de novembro, exclusivamente no Rio de Janeiro, para a realização da cúpula de líderes do G20. A GLO só pode ser implementada no Brasil por ordem direta do presidente da República e permite o uso das forças armadas para substituir policiais e outros agentes de segurança em situações de grave perturbação da ordem. O objetivo principal é proteger a população e garantir o funcionamento adequado das instituições. O Palácio do Planalto informou que a presença das forças armadas é essencial para proteger as delegações e garantir um ambiente seguro para todos os envolvidos no evento. A última vez que uma GLO foi instaurada no Rio de Janeiro foi em novembro de 2023, nos portos do Rio de Janeiro e Itaguaí, e no Aeroporto Internacional do Galeão, visando combater a atuação do crime organizado. A GLO também foi decretada anteriormente em eventos como a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Para a cúpula do G20, o Exército Brasileiro mobilizará 7 mil oficiais, sob o Comando do Comando Militar do Leste, CML, que inclui tropas do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Estima-se que o Exército gastará cerca de reais 7,9 milhões na operação, incluindo alimentação, transporte e combustível para as equipes. Parte desse valor, reais 625 mil, já está sendo destinada à manutenção de motocicletas para escoltas e patrulhamento. A operação contará com helicópteros, drones, motocicletas, blindados, equipamentos de comunicação e detecção de agentes tóxicos. O G20 é uma organização internacional que reúne as 19 maiores economias do mundo, além da União Europeia e da União Africana. Nos dias 18 e 19 de novembro, datas da cúpula, será feriado na cidade do Rio de Janeiro e o aeroporto Santos Dumont ficará fechado por motivos de segurança do evento.